nós estamos aqui com o nosso pendrive como nós podemos ver aqui né complicado devido a luz mas tudo bem né temos aqui nosso pendrive né vamos aqui reparar nesse caso mas nós aqui vamos usar o aplicativo no computador né todo flash que nós o novo pendrive que nós usamos para instalar o nosso Windows nós precisamos de saber como gerirmos né nós muitas das vezes nós usamos o Rufo né e o Rufo é automaticamente o aplicativo que usa-se para a recuperação de nossos flash então eu aqui vou tirar esse flash que não é esse flash aqui é um flash que eu usava para o Windows mas depois meti alguns programas mas não tirei de uma certa forma correta vamos aqui aqui ir para o Rufo nesse caso quadril aqui o Rufo nesse caso bom então vamos procurar aqui o Rufo voltamos tem aqui o flash aqui tem aqui uns programas aqui então vamos aqui eu abrimos o Rufo primeiramente aqui após abrimos o Rufo né como podemos ver assistam bem o vídeo ou duas três vezes se o caso não entenderem para poderem compreender né e não se esquece de deixar o seu like muitas vezes aqui como nós podemos ver tem um sinal do Windows né queremos deixar o nosso flash na normalidade então aqui para deixar na normalidade do nosso flash nós já podemos ver primeiramente é quando vem dispositivo temos que identificar o flash vai identificar automaticamente muito das vezes nós vemos aqui depois selete depois nós viemos aqui não não iniciado então praticamente vamos deixar aqui e vamos para aqui em baixo vamos deixar aqui no ntfs nesse caso depois disso nós vamos para iniciar a forma de organização depois aqui que eu disse vai apagar toda coisa sim porque nós queremos deixar o nosso flash no estado normal como nós usamos esse flash para instalar o Windows nesse caso então vamos aqui nesse caso desformatar o flash nós temos completamente completamente então após isso aí vai terminar aqui vai terminar aqui temos que aguardar assista um vídeo até o final e deixem like aí para poder confirmar se caso vocês deve ter certo e faça o seguinte comentem aí também para poder saber que deu certo ou não então aqui deixa pronto né nós saímos como nós podemos ver como nós podemos ver vamos abrir aqui o nosso computador nesse caso vamos ver aqui vamos descer aqui está aqui o disco removível nesse caso né nesse caso é o nosso disco né já está no normal estado normal e daqui já podemos formatar normalmente nesse caso podemos formatar normalmente e como como podemos ver aí já está no estado normal o nome voltou aqui devemos deixar no ntfs nesse caso como está aí e vamos formatar e aquele nome que já vinha aí já saiu completamente e as capacidades de disco também voltou ao normal por favor aí compartilhe esse vídeo para mais gente compartilhe para mais gente aqui esse nosso processo aqui vai demorar um pouco nem como nós podemos ver vai demorar um pouco e o flash está completamente formatado está completamente formatado como nós podemos ver aqui o flash está completamente formatado e o espaço voltou ao normal 15 gigas praticamente em 14.9 gigas de memória então praticamente no flash voltou ao normal deixe seu like aí que você é novo novo se inscreva no canal tchauzinho